Música Capo Verde e Guiné Equatorial assinaram em Malambo um acordo para supressão de vistos de passaportes ordinares. Na companhia de Jorge Carlos Fonseca, Teodoro Bianco referiu que o acordo de supressão de vistos em passaportes ordinares vai permitir a mobilidade de cidadãos de ambos os países no âmbito da iniciativa promovida pela presidência de Capo Verde da Cplp para avançar com a mobilidade entre os Estados-membros. O Bianco afirma que a única recomendação é que as partes têm seguimento a esses acordos, pois é o que vai permitir que haja uma verdadeira cooperação e intercâmbio de experiências que beneficiem os países africanos. Por sua vez, o chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, avançou que no encontro com o presidente Obiang abordou o Estado e as perspectivas da cooperação bilateral, bem como a situação política, sanitária e econômica em cada um dos países, a cooperação empresarial, o relacionamento no âmbito da Cplp e o acordo de mobilidade que a presidência capoverdeana da organização leva a Cimeira de Luanda em julho. Jorge Carlos Fonseca explicou que esta visita constituirá uma oportunidade para continuar a fortalecer os laços de amizade, fraternidade e cooperação entre Capo Verde e a Guiné-Equatorial nas mais diversas áreas. Também o presidente exercício da Cplp assumiu que gostaria que a Guiné-Equatorial tivesse um processo político mais rápido depois de se comprometer a abolir a pena de morte na adesão à organização. A Guiné-Equatorial assegurou que em março deste ano, nas Nações Unidas, que o novo Código Penal, a aprovar pelo Parlamento, acaba com a pena de morte, mas juristas e equatorguineenses defendem que não garantam a abolição e reclamam mudanças legislativas mais amplas.